Música Kaka apresenta o Nacaso Sosa e Moro, Rússia e Companhia Salimago, o Ministério e o Público. E a fulano zanero, to fulano fevereiro, dinanê, Comissão Anticorrupção, investiga o Nacaso Corrupção, Sanores Junheto. Rússia e Número incluem Ida Macaso, Sosa e Moro, Rússia e Companhia Salimago, Neberreta, Nazurica, São de Reita, Rússia e Ministra de Saúde, Elia dos Reis de Amaral. Sosa e Moro, Rússia e Companhia Salimago. E a tina rio no Rússia e todo o Ministério Público delega caso para a Comissão Anticorrupção, onde há o processo de investigação, a moto, não é nulo rei senoado, mas bem que consegue finalizar o caso no Rússia e Limba, onde apresenta para o Ministério Público, não é nulo rei senoado, se dá concluída em uma lei, comissário. João Carlos Tomás Soares, GEMEN. João Carlos Tomás Soares. João Carlos Tomás Soares.